Olá, meus queridos alunos, alunas e você também que acompanha este canal. Neste momento, todos vocês já sabem como manipular um banco de dados usando o Spring Data. Neste momento, vocês também já sabem como expor dados com o Spring Data REST. Sabem como criar suas próprias APIs utilizando o Spring Boot. Entretanto, meus queridos e minhas queridas, quando criamos um API, certamente queremos que ela seja consumida por vários clientes de diferentes tipos. Para isso, precisamos disponibilizar essa API. É necessário publicá-la. Se você ainda não sabe como fazer isso e tem curiosidade de ver a publicação de um API em um PaaS Platform as a Service, este vídeo é para você. Vem comigo! E para começar, vamos falar das opções para se publicar um API. A primeira delas é configurar a sua máquina, pode ser um PC, pode ser um notebook, como servidor web. Para isso, você precisa saber algumas coisas, como por exemplo, você vai precisar ter ou configurar um IP fixo. Você precisa deixar a sua máquina ligada a todo momento, porque ela é quem vai servir a sua API. E muito mais do que isso, você vai precisar saber fazer algumas configurações importantes para transformar a sua máquina, para configurar seu servidor web. E vai precisar ter muito cuidado com as configurações de segurança. Eu diria que é importantíssimo que você saiba, que você manje de infra de TI. O pessoal das antigas, old school, a galera da minha época, nós que temos um pouco mais de vivência, a gente não tinha muita dificuldade com isso, porque fazia parte da nossa rotina. Até porque não tínhamos outras opções, como vocês têm agora, que é o que eu vou falar na segunda e na terceira opção. Portanto, neste momento, não vamos pensar em transformar a nossa máquina em servidor web. A segunda opção consiste em você contratar um VPS, que é um Virtual Private Server, ou servidor virtual privado, mas também necessita de configuração. Eu considero essa opção como melhor do que configurar sua máquina como um servidor, por vários motivos, que eu posso até apresentar em outro vídeo. Não é nosso foco agora. Eu diria para você que empresas como Amazon, Google, Microsoft, DigitalOcean e até empresas locais oferecem esse serviço de VPS. O principal ponto para esse vídeo é que se você contratar um VPS, além do gasto de aluguel da máquina, você também precisa, assim como na primeira opção, manjar de infra. Mais uma vez, a galera raiz não terá problema com isso. Inclusive, eu já aproveito essa oportunidade para deixar claro para vocês, para mostrar uma lacuna, um ponto que vocês podem se desenvolver, que é justamente essa questão de infraestrutura. O mercado não está aquecido apenas para desenvolvedores web. Existe uma grande demanda por profissionais de infraestrutura de TI. Como o foco deste vídeo não são os profissionais de infra, e eu acredito que a maioria de vocês que está aqui assistindo agora não é especialista em infra, a terceira forma de publicar um API será a mais viável pela facilidade e rapidez que ela oferece. Nossa terceira opção é utilizar os famosos PAAs, Platform as a Service, que é uma plataforma na nuvem que oferece facilidades para implantação de APIs e aplicações web. Utilizando essas plataformas, se torna muito mais simples publicar e manter nossas aplicações, sejam APIs ou Fronts Web, por exemplo. As grandes empresas que eu já citei que oferecem VPS também nos oferecem essas plataformas, e as mais conhecidas são a AWS da Amazon, o Google Cloud do Google e a Azure da Microsoft. Provavelmente, contratar uma VPS ou uma plataforma dessas grandes empresas deve ser a melhor solução para pequenas, grandes ou médias empresas que precisam desse serviço, devido à qualidade e à escala que eles oferecem. Mas não se preocupem, porque também existem plataformas que oferecem serviços grátis, além dos planos pagos, claro. De toda forma, para aplicativos que estão em fase de testes ou para uso temporário, por exemplo, essas plataformas que oferecem esses serviços grátis são mais do que suficientes. Alguns exemplos dessas plataformas são Hiroko, Back4App, Google App Engine, Firebase, Netlify e vários outros. Como eu conheço muita gente, tenho vários amigos que já utilizam e gostam do Hiroko, até para homenagear meus amigos, eu vou mostrar para todos vocês neste vídeo como publicar API nesta plataforma. Mas antes de chegar lá, eu vou mostrar para vocês os pré-requisitos, que não são muitos, na verdade é bem simples. Você precisa ter uma conta no GitHub, porque vamos usar o GitHub para mandar nossa aplicação para o Git do Hiroko. E precisamos também do Hiroko CLI, que é o cliente do Hiroko, que pode ser baixado facilmente. Se você digitar no Google Hiroko CLI 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 CLI, independente da forma que você queira chamar, você será direcionado para a página de download do cliente Hiroko. Observa ainda que ele pode ser baixado e instalado em diferentes plataformas. Tenho certeza que você vai conseguir baixar e instalar na sua máquina. Portanto, nesse momento eu gostaria que você pausasse esse vídeo, instalasse o cliente do Hiroko e agora sim vamos lá fazer a nossa publicação da API. E o nosso primeiro passo, meus queridos e minhas queridas, é vir aqui no GitHub e criar o projeto no qual nós vamos colocar o código que deve ser enviado lá para o Hiroko. Vejam que eu até já tenho esse projeto aqui, até porque como a Fernanda já começou a avançar no front, eu já publiquei a API. Mas não se preocupem que eu vou criar um novo projeto e vou fazer tudo do zero para que você consiga replicar isso na sua casa e não restem dúvidas. Eu vou criar aqui um novo projeto, eu vou chamar de Gadelha to do, vou adicionar uma descrição. Como eu já tenho aquele repositório público, eu vou deixar este privado. Vou marcar aqui algumas opções e criei o meu repositório. O próximo passo que eu gosto de seguir é clonar esse repositório na minha máquina. Então eu venho aqui, já vou copiar o endereço para poder clonar o repositório. Observem que eu já estou na pasta dos meus repositórios. Vou utilizar o comando git clone. E passar o endereço do repositório que eu quero clonar. Vou colocar meu token de autenticação. Já configurei agora, eu tenho uma pasta Gadelha to do, vamos verificar. Tem uma pasta, ela só tem o Redmi, mas ela já está ligada com o meu repositório. E era isso que eu queria neste momento. Agora nós já podemos criar o nosso projeto, a nossa API lá no Hiroko. Observem que durante todo o processo permanecerei aqui na pasta do nosso repositório para não ter erro. Até porque nós precisamos enviar o conteúdo desse repositório para o Hiroko. Existe uma forma simples de fazer isso. Eu poderia já mandar direto, utilizar um outro comando do Hiroko, enviando aqui o meu repositório remoto do Git. Mas como eu sei que vocês estão trabalhando na máquina de vocês, eu vou ensinar essa forma, porque nós vamos mandar o nosso repositório local lá para o Git do Hiroko. Vocês vão ver como. E tudo começa fazendo login no Hiroko. O cliente do Hiroko está instalado na minha máquina, portanto eu tenho acesso a ele aqui no meu terminal. E para fazer login, basta fazer Hiroko Login. Ele me pergunta se eu posso abrir o browser. Se eu clicar em qualquer coisa ele vai abrir o browser. Então eu vou abrir o browser e fazer o login no Hiroko. Agora que já estamos logados, vamos criar o projeto. O comando é bem simples. Hiroko, create, gadelha, tudo. Na hora de criar o projeto, vocês não precisam se preocupar em criar um projeto com o mesmo nome do repositório do GitHub. Você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou colocar a gadelha, tudo, porque é assim que eu quero que seja acessada a minha API. Percebam que ele criou aqui meu projeto. Agora eu vou lá para o site do Hiroko, lá para o dashboard. E vou adicionar um banco de dados para que eu possa usar na minha API. Vocês viram que quando eu desenvolvi essa API aqui na minha máquina, eu usei o MariaDB. Eu preciso ir lá no meu projeto do Hiroko e adicionar o MariaDB, como o add-on. Você pode adicionar qualquer banco de dados. Você poderia adicionar post, grisma, SQL. Como eu estou usando o MariaDB, eu vou adicionar o MariaDB. E existe também mais de uma forma de fazer isso. Eu vou mostrar para você indo direto lá no dashboard fazendo isso pelo site. Muito simples, vejam. Aqui está meu dashboard do Hiroko. Eu já tenho alguns projetos publicados. Eu vou dar o refresh. Vejam que apareceu o meu projeto. Eu vou entrar nele. E aqui eu tenho meus add-ons. Eu não tenho nenhum instalado. Eu venho em configurar add-ons. Eu posso procurar. Eu vou utilizar o MariaDB, como eu já falei. E eu tenho essa opção. Se eu quisesse utilizar o MySQL, eu teria outras opções de add-ons para MySQL. Mas vamos manter o padrão. Estamos usando o MariaDB. Detalhe, pessoal. Que quando você vai adicionar algum banco de dados, se ele não for o Postgres, você vai precisar, na hora de clicar no Submit Orders, você vai precisar configurar um cartão de crédito aqui no Hiroko. Não quer dizer que ele vai te cobrar. Inclusive, para o uso que nós teremos dessa API só para testes, a gente não vai ser cobrado. Mas você precisa colocar um cartão de crédito que possa ser usado ou que esteja liberado para uso internacional. Inclusive, eu já vou dar o depoimento para vocês que a primeira vez que eu fui configurar o meu cartão de crédito, eu lembro que ele não foi aceito. O próprio banco, como medida de segurança, bloqueou o meu cartão de crédito. Entrei em contato com o banco, bem simples, na mesma hora. Ou via aplicativo, ou via telefone. Eles disponibilizam o telefone. Liguei, falei que queria desbloquear, porque eu estava fazendo mesmo o cadastro do meu cartão em um site. Aí confirmei com o atendente alguns detalhes. Falei que era o Hiroko, era esse mesmo. Liberou o meu cartão. Eu precisei esperar 7 a 15 minutos. O cartão foi liberado. Eu vim aqui novamente e dei o OK, que eu já tinha colocado os dados do cartão. E deu certo. Dou uma dica para vocês, para que vocês, quando forem fazer isso, criem um cartão virtual com limite bem pequeno. Você pode criar um cartão virtual com limite de R$10, por exemplo. Aí você usa esse cartão virtual só aqui para fazer esse cadastro no Hiroko, para poder instalar esses addons. Se você utiliza o banco de dados Postgres, você não precisa fazer isso. Não precisa nem configurar o cartão de crédito. Agora, qualquer outro banco de dados, para que você adicione no projeto, vai precisar configurar e colocar um cartão de crédito aqui no seu perfil. Eu já fiz isso. Então, agora eu vou em Submeter Ordem. E pronto. Já tem o banco de dados configurado aqui, junto com a API que eu quero publicar. Detalhe que eu vou precisar ver algumas configurações desse banco de dados. Eu vou precisar saber qual é a variável de ambiente que traz a URL de conexão com o banco. Porque na URL de conexão com o banco, eu tenho o endereço do banco de dados, eu tenho o usuário do banco de dados, e eu tenho a senha do banco de dados. Eu venho aqui em Settings. Venho ver minhas variáveis de ambiente. Vejam que existe essa variável de ambiente com a URL do meu banco. A URL não me interessa. Eu estou interessado nesta variável de ambiente. Porque por meio dela eu tenho acesso a tudo que eu preciso. Dentro dessa URL tem endereço, tem usuário e tem senha. E eu pego essa URL a partir dessa variável de ambiente. Eu vou copiar essa variável de ambiente e vou configurar ela na minha aplicação. Ah, Gabriel, você disse que já tinha configurado a aplicação para funcionar no Hiroko, para ser publicado. Algumas coisas. Eu fiz o principal. Mas eu dependo de alguns detalhes como esse para terminar de configurar a aplicação. Vamos lá para o código terminar de configurar a nossa aplicação. Aqui minha aplicação. A primeira coisa que eu vou mexer é no meu ApplicationProjectProperts. Eu tenho aqui o meu SpringDataSourceURL. Eu não vou usar mais essa variável de ambiente, que essa variável de ambiente é, na verdade, do banco de dados Postgres, lá do Hiroko. Só que eu não tenho Postgres. Eu vou usar a URL do banco de dados que eu acabei de configurar. Deixa eu aumentar aqui a letra, porque eu tenho certeza que deve estar pequeno para vocês. Spring.DataSource.url e eu acabei de colar aquela URL que eu copiei lá do Hiroko. Visto que por meio dessa URL eu já consigo acessar o meu banco de dados, eu não vou nem me incomodar em criar tabelas ou qualquer coisa. Eu já vou configurar o Spring para criar tudo para mim. por meio do Spring.jpa.generate-ddl igual a True. Isso significa que o Spring vai ver nossas entities, vai ver as configurações das nossas entities e vai criar o banco de dados como nós precisamos a partir dessa URL. Além disso, tem outra coisa que eu gosto de deixar bem definida para ter certeza que não haveram erros, é explicar para o Spring exatamente qual é o driver que eu quero que ele use para se conectar com o banco de dados. E eu posso deixar isso aqui na primeira linha, por exemplo. Configurando a propriedade Spring.DataSource.DriverClassName E como eu estou usando o MariaDB, nosso driver é org.mariadb.jdbc.driver Essas são as configurações básicas que eu vou precisar para que o Hiroko consiga acessar corretamente o nosso banco de dados. Vou salvar. E além disso, eu ainda preciso alterar uma outra configuração aqui no nosso POM. Quando nós criamos esse projeto por meio do Spring Boot Initializer, nós configuramos que ele seria um projeto web e, portanto, ele seria empacotado como um OR. Como vocês podem ver logo aqui no início. Ele vai criar essa versão aqui como um OR. Só que eu fiz alguns testes e eu achei que fica mais fácil para todo mundo se a gente colocar para que o Hiroko execute um JARP. Então, eu já vou alterar essa configuração para que a forma de empacotamento da nossa aplicação seja, na verdade, um JARP. Vou só alterar isso aqui de OR para JAR e já tem o que eu quero. Vou salvar também. E agora eu preciso lembrar para vocês a forma como nós iniciamos essa aplicação, essa nossa API. A gente foi no Spring Boot Initializer, fizemos as configurações, ele gerou um pacote para a gente, a gente baixou na máquina, depois viemos aqui no Eclipse e importamos. O que nós importamos aqui no Eclipse e continuamos a desenvolver, que tem essas classes, ainda está lá no local que nós salvamos a primeira vez. Ele não está nos meus repositórios. Portanto, irei lá no diretório, vou copiar do diretório onde está esse código aqui, lá para o diretório que eu configurei nos meus repositórios do Git. Deixa eu mostrar para vocês. Bem simples. Aqui está o projeto que nós desenvolvemos. Sempre que eu salvei alguma coisa no Eclipse, foi salvo aqui. Eu quero copiar este projeto inteiro, sem dó nem piedade, CTRL-C e vou jogar lá onde estão meus repositórios. Veio no meu projeto gadelha.tudo. Vejam que eu só tinha o Redmi aqui dentro e eu vou copiar tudo. Maravilha! Se eu copiei tudo aqui no meu repositório local, eu preciso mandar para o meu repositório remoto. Vamos lá! Mas, galera, antes de mandar para o Git, tem uma coisa muito importante. Eu preciso criar o jar. Vejam que já está tudo aqui, mas eu preciso criar um jar para colocar no meu projeto para que o Hiroko execute esse jar. E eu vou fazer isso usando o Maven. mvn clean install menos d skip tests. Eu gosto de usar essa opção do skip tests para não dar problema. Eu não quero que ele teste nada. Eu já sei que minha API funciona. Eu já fiz todos os testes que eu precisava fazer. Eu quero que ele gere o meu ponto jar. Acabou! É isso que eu quero que ele faça. E ele buildou nossa aplicação com sucesso. Vamos ver que agora, aqui dentro da pasta target, existe um jar que é justamente o que o Hiroko precisa executar para colocar nossa aplicação no ar. Vamos continuar. Agora eu preciso mandar tudo isso para o Git. Vou usar o Git add. Coloquei todos aqueles arquivos. Vou dar um Git commit. Agora eu já tenho todo esse repositório lá no meu repositório remoto. Eu gosto de colocar nos dois no meu repositório remoto, mas da forma que eu estou fazendo, você já poderia mandar direto para o repositório do Hiroko, que é justamente o que nós vamos fazer agora. usando o comando git push Hiroko head master. Eu vou mandar o meu repositório local lá para o Hiroko. Da forma que eu configurei, pessoal, utilizando o jar, eu não preciso nem fazer o arquivo procfile, que é um arquivo que o Hiroko precisa para executar nossa aplicação. Por padrão, ele já executa esse jar. Então, se eu criei o jar, não preciso fazer mais nada de configuração. Do jeito que eu estou mandando aqui para o repositório do Hiroko, ele já vai, além de buildar novamente a nossa aplicação, ele vai já colocar ela para funcionar. Aqui informa que está tudo ok, mas eu posso ver como é que está a nossa aplicação, nossa API se ela já subiu, utilizando o comando Hiroko logs tail. Vejam que a API já está sim rodando, já podemos fazer os testes. E para isso, vamos direto ao Insomnia. Mas antes, vamos verificar qual é o endereço da nossa API. Aqui mesmo, nas configurações que nós estávamos, eu posso ver meu aplicativo, no caso, minha API está disponível neste endereço aqui. Eu já vou copiar este endereço para fazer os testes lá no Insomnia. Lembre-se que meu banco de dados acabou de ser criado lá no Hiroko, então ele está completamente vazio. Eu preciso, pelo menos, criar um usuário. Para criar o usuário, eu vou acessar aqui minha API. Eu tenho aqui o endpoint API barra users. E eu preciso enviar o usuário que eu vou criar utilizando o método post. Para criar o usuário, eu preciso ter, pelo menos, e-mail. vou criar o usuário aqui pegabriel arrobofessa .edu.br e eu preciso de uma senha. Vou colocar a senha teste. E vou enviar. Vamos olhar no log para ver por que que deu erro. Deixa eu voltar aqui no log. Aparentemente, deu erro no nosso banco de dados. Por desencargo de consciência, pessoal, eu vou verificar os nossos arquivos de propriedades. deixa eu limpar aqui. Vamos acessar aqui os arquivos de configuração. vim.src barra main resources application.properties É, acredito que vocês já viram aqui, né? Eu fiz a alteração no profile de produção mas eu mantive aqui o dev. Vamos olhar o que que tem lá no profile dev. Vejam que aqui ele está tentando configurar o meu banco de dados. Ele não está usando a variável de ambiente que nós definimos no perfil de produção que é justamente isso daqui. para que ele faça o que nós pedimos precisamos alterar aqui o profile para que ele use o nosso perfil prod para ele usar as configurações. Assim não ia funcionar nunca, né galera? Vocês não me ajudam? Vamos lá. De toda forma é bom que vocês já veem como nós vamos reimplantar. Primeiro precisamos lembrar de geral já mvn clean install menos d skip tests escrevi errado não foi? Foi. Skip tests e escrevi errado de novo pessoal. mvn clean install git add git commit git push agora vamos ao git push hiroko headmaster vamos verificar se o servidor subiu hiroko logs sale vamos novamente ao insomnia testar o endereço é esse mesmo API users é esse json que eu quero que ele salve e vou enviar e agora deu certo cadastrou o meu usuário se eu tenho usuário eu posso ter também eu posso criar to do's então já venho aqui no to do para criar um to do eu preciso de data to do e o e-mail o e-mail do usuário claro então vai ser desse meu usuário que eu acabei de criar o to do será editar a gravação e a data será a data de hoje vamos testar a gente usou o end point errado o end point é to do's no plural vamos lá criou o to do já deu um id para ele e para a gente ver que ele criou posso fazer uma pesquisa eu tenho barra search posso fazer uma pesquisa by e-mail e o e-mail que eu quero pesquisar é exatamente o e-mail do único usuário criado pgabriel arroba ufessa ponto edu ponto br retornou método não permitido porque é claro que não é permitido porque esse método não é um post essa consulta pessoal é um get não esqueçam de ficar alterando aqui vamos novamente e agora sim ele enviou o to do que eu acabei de salvar nossa API está completamente funcional mas observem que aqui nós estamos testando via insomnia no caso de uma aplicação utilizando react.js next.js view angula ou qualquer outro framework que você vai usar que você está desenvolvendo e vai testar vai consumir essa API usando essas ferramentas na sua máquina utilizando o seu browser você não vai conseguir receber os dados do jeito que a gente fez pelo insomnia ou do jeito que vocês podem testar pelo postman por exemplo até se vocês fizerem um código java usando o spring MVC também para consumir você vai conseguir mas na hora que você tentar construir um front-end e utilizar esse front-end pelo browser não vai dar certo você não vai receber esses dados da nossa API por conta do CORS C-O-R-S que significa Cross Origin Resource Sharing e é um mecanismo utilizado pelos navegadores para compartilhar recursos entre diferentes origens o CORS pessoal é uma especificação do W3C que é a entidade máxima da nossa web eles que regulamentam tudo e essa especificação faz uso dos cabeçalhos do HTTP para informar os navegadores se algum determinado recurso pode ser acessado ou não nesse caso existe um mecanismo de segurança em todos os navegadores em todos os browsers chamado de Same Origin Policy esse mecanismo ele é usado para limitar como um documento ou script de uma origem pode interagir com recursos que estão em outra origem futuramente eu acho até que vale a pena fazer um vídeo só explicando esses detalhes porque é bem legal entender isso mas para esse vídeo o ponto é que do jeito que a nossa API foi publicada você só conseguirá fazer uma outra aplicação um cliente que se comunica com essa API se esse cliente estiver publicado na mesma origem máquina, subdomínio ou porta ou seja você precisaria publicar lá no Hiroko no mesmo lugar onde você publicou a API vejam portanto que se vocês estiverem rodando uma aplicação cliente na máquina de vocês ela não está rodando no mesmo servidor lá do Hiroko onde está nossa API na verdade a sua aplicação cliente vai rodar na sua máquina localhost portanto nós precisamos adicionar alguns itens ao cabeçalho das respostas enviadas pela nossa API para que o browser libera essa comunicação não é nada complexo existem algumas formas de fazer se a gente utiliza o Spring Security vamos ter uma classe especial para configurar isso se não que é o nosso caso não estamos utilizando o Spring Security pelo menos não nessa versão a gente pode fazer essa configuração diretamente na classe principal da nossa aplicação vamos ao código que eu vou mostrar para vocês nesse caso eu vou trabalhar diretamente usando o meu eu preciso alterar a minha classe que está em src barra main barra java brdu fessa pw todo list e a minha todo list application vocês devem se lembrar que nós adicionamos alguns bins à nossa aplicação um bin de mapeamento outro bin para fazer a formatação e agora nós vamos adicionar o terceiro que é o bin que vai liberar o uso do cores é um arroba bin claro eu preciso criar o public web mvc configure que eu vou chamar de cores configure e ele vai me retornar exatamente um new web mvc configure eu preciso fornecer uma implementação para esse web mvc configure e a implementação é bem simples eu vou apenas sobrescrever um dos métodos dele que é o método public void add cores mappings que recebe como parâmetro um cores registry cores registry que eu vou chamar de registry nesse registry esse objeto aqui que eu acabei de criar é onde eu vou definir as configurações do meu cabeçalho http para liberar o uso do cores eu vou colocar aqui no meu registry ponto add mapping barra asterisco asterisco ponto allowed add origins asterisco vírgula http http dois pontos barra barra localhost dois pontos três mil detalhe galera o localhost três mil é o endereço padrão e porta que vocês vão usar quando vocês estiverem criando a aplicação de vocês utilizando next.js caso vocês utilizem outra biblioteca outra ferramenta ou publiquem a aplicação de vocês em outro endereço é aqui que vocês vão colocar provavelmente a Fernanda vai fazer com vocês uma aplicação e ela deve publicar no netlify e a aplicação de vocês no netlify vai ter um outro endereço portanto vocês vão precisar vir aqui na API e liberar esse endereço específico depois que vocês publicarem a aplicação front de vocês eu vou deixar esse endereço aqui porque esse vai ser o endereço que vocês vão colocar enquanto estiverem testando a aplicação front na máquina de vocês se vocês quiserem vocês podem incluir várias allow de origem dá para incluir mais de uma certo não tem problema nenhum isso aqui é um ponto e vírgula isso aqui é uma instrução prestem muita atenção isso aqui é uma instrução return portanto eu preciso fechar minha instrução return e somente isso só isso professor na verdade não é só isso porque eu preciso importar webmvc configure e eu preciso importar o core registry para isso nós podemos pedir ajuda ao eclipse eu acho que não faz mal que eu não lembro qual é o pacote que essas classes estão eu vou copiar e vou colocar lá no projeto do eclipse para a gente dar uma olhada quais são os pacotes aqui que estão essas classes aqui o meu todo list application eu vou copiar aquele trecho de código que a gente acabou de fazer ele traz um sujeirinho aqui do meu vim não nos interessa eu só quero que esse código fique funcional aqui para que eu possa copiar essas classes que eu preciso importar deixa eu importar as classes pessoal só lembrando que o que eu estou fazendo aqui não está indo lá para o repositório porque o que eu estou fazendo aqui está indo para outra pasta não sei se vocês lembram qualquer coisa volta aí o vídeo mas eu peguei o que a gente está fazendo no eclipse está em outra pasta e coloquei no nosso repositório então são dois locais diferentes que a gente está trabalhando deixa eu achar aqui o que ele importou tem aqui cores registry e webmvc eu já vou copiar esses dois elementos aqui vou levar lá para o meu vi para eu colocar naquela classe vou até deixar salvo aqui que vai ser útil para a gente também aqui vou colá-los que os dois se tudo der certo eu vou conseguir compilar essas classes vamos fazer todo o processo novamente já que é todo o processo eu já posso subir aqui todos os comandos estão aqui mvn clean install de skip testes se der algum problema de compilação vai ser agora aparentemente compilou perfeito agora eu vou adicionar ao git git commit eu vou colocar aqui a observação que foi cores git push origin master e agora o nosso git push hiroko headmaster enquanto ele faz isso queria te lembrar para curtir esse vídeo se não está inscrito no canal se inscreve poxa já mais do que vale um like depois de mostrar para vocês inclusive eu faço questão e gosto quando eu tenho quando aparece algum problema diferente quando eu esqueço de corrigir algum arquivo de configuração porque certamente você vai esquecer aí na sua casa portanto você já está vendo aqui alguns problemas comuns e vai saber resolver tranquilamente nesse momento ele está finalizando o deploy se nossa API funcionar agora no insomnia com essa configuração que eu acabei de fazer a API está funcional e ela vai funcionar também quando vocês utilizarem o next.js para montar a interface de vocês que vai consumir essa API vamos voltar para o insomnia fazer um teste já é suficiente vou fazer esse get aqui novamente retornou galera tudo certo estamos com a API publicada você já aprendeu vários conceitos enquanto eu mostrei como publicar essa API não vai ter erro você vai conseguir publicar no Hiroko eu pedi para a Fernanda publicar o front dela usando outra plataforma que é o Netlify que é mais uma oportunidade para você conhecer plataformas diferentes se vocês pedirem aí nos comentários eu posso também escolher uma outra plataforma de repente a mais votada para fazer também um deploy nessa outra plataforma para vocês entenderem e observarem as diferenças cada plataforma tem suas especificidades por isso que é importante que vocês explorem testem várias plataformas plataformas diferentes vale muito a pena é simples a gente tem nossa API publicada e vamos poder testar nossas aplicações MVPs é bem bacana mesmo espero que vocês tenham gostado deste vídeo agradeço aos que ficaram até o fim te desejo paz saúde um grande abraço e até os próximos vídeos a a e a